Olha, gente, como o pintinho loiro já tá grande. Aí, ó, bem hidratado. Já sabe ciscar. Olha lá, olha lá. Tá se coçando, ei. Mas ele perto do outro é muito pequenininho. Esse pretinho é muito safado. Só quer saber de olhar na janelinha. Oi, oi. Vamos ciscar, vamos. Cadê papá? Cadê papá? Olha como ele tá bonitinho. É, sucesso, amor, sucesso. Ele é meio Neymar, né? Olha o topete dele. Gostosinho. Ele ainda fica mais pertinho da lâmpada, onde fica mais quentinho. A temperatura aqui. Caiu um pouco, tá 33,3. Dá pra ver? Mas eles estão muito gostosinhos. Olha como pia. Vai dormir loirinho. Vai nanar, bebê? Vai nanar. Vai nanar. Acorda aí, canoto. Acorda. Gostosinho. É isso, gente. Só pra dizer que eles estão ótimos. Só que o loirinho é a metade do tamanho do irmão dele. Diferença de mais ou menos uns quatro dias. Gostoso. É isso aí. Estão lindos, lindos, lindos da mamãe. Boa noite, gente.